Foi divulgada hoje mais uma pesquisa opinar com as intenções de voto para presidente, governador e senador no Piauí. Fernando Haddad, do PT, subiu 15 pontos e está na liderança com 56% das intenções de voto. Para o governador, o Aliton Dias, do PT, também subiu 9 pontos e tem chance de conseguir a reeleição já no primeiro turno. Os números da pesquisa opinar mostram o petista Fernando Haddad na liderança das intenções de voto para o Piauí, com 56,93%. Jair Bolsonaro, do PSL, vem em segundo, com 14,70% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, tem 9,80%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 2,87%. Marina Silva, da Rede, vem em seguida, com 2,40%. Henrique Meirelles, vem logo depois, com 1,20%. Os demais candidatos não somaram 1% das intenções de voto. 4,53% dos entrevistados não responderam e brancos e nulos somam 5,36%. Os comentaristas políticos da TV Cidade Verde afirmam que o crescimento de 15 pontos percentuais de Haddad, desde a última pesquisa, está ligado à sua relação com o ex-presidente Lula. Vamos lembrar que na eleição passada, da segunda eleição da Dilma, o Piauí foi o segundo maior índice de votos válidos para Dilma. Só perdeu para o Maranhão. Então, essa situação está, de certa forma, se repetindo, ainda que o Piauí, hoje, não tenha mais aquele mesmo percentual da eleição de 2014. Acontece no restante do país justamente o inverso do que ocorre aqui no Nordeste, especialmente no Piauí, que é um bolsão do lulismo. E fora daqui, o Bolsonaro está disparado. Os números da pesquisa para governador mostram Wellington Dias, do PT, na liderança, com 48,52% das intenções de voto. Doutor Pessoa, do Solidariedade, vem em seguida, com 20,33%. Luciano Nunes, do PSDB, está em terceiro, com 10,54% das intenções de voto. E o Mano Ferrer, do Podemos, tem 2,22%. Fábio Servi, do PSL, tem 1,20%. Os demais candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto. Indecisos, somam 7,32%. E brancos e nulos, 8,32%. No eventual segundo turno, entre Wellington Dias, do PT, e Luciano Nunes, do PSDB, o petista venceria com 54,44% das intenções de voto. O tucano ficaria com 28,74%. No segundo turno, entre Wellington Dias e Doutor Pessoa, do Solidariedade, o petista ficaria com 50,92% das intenções. E Doutor Pessoa, com 35,58%. Wellington Dias subiu 9 pontos desde a última pesquisa, no dia 18 de setembro. O que mostra que as investidas da oposição não surtiram efeito. E o atual governador pode ser reeleito já no primeiro turno. O governador Wellington Dias conseguiu se blindar. Essa aí foi a maior obra dele, foi ter uma blindagem em torno dele. E para ganhar a próxima eleição no primeiro turno, ele não vai ser nenhuma surpresa. Porque ele mantém uma tradição, porque as outras três eleições dele, todas elas ele ganhou sempre no primeiro turno. Mostra que ele vai para a eleição de domingo com uma chance real de vencer o pleito já no primeiro turno. A oposição não conseguiu acumular forças suficientes para exatamente estabelecer a estratégia que sempre foi planejada, que é de forçar o turno extra. Para o Senado, os números do Instituto Opinar mostram dois candidatos tecnicamente empatados em primeiro lugar. Ciro Nogueira, do Progressistas, tem 35,4% das intenções de voto, seguido de Wilson Martins, do PSB, com 34,8%. Marcelo Castro, do MDB, tem 26,7% na terceira posição. Frank Aguiar, do PRB, está com 15,2%. Robert Rios, do DEM, tem 13,8%. Os demais candidatos tiveram menos de 2% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 23,8%. E não sabem, não responderam, 38,9%. São três candidatos, a meu ver, Ciro Nogueira, Wilson Martins e Marcelo Castro, disputando as duas vagas, com uma vantagem muito sólida para Ciro Nogueira, e Wilson Martins e Marcelo Castro, disputando uma vaga. Wilson Martins segue com Ciro como uma espécie de favorito, porque ele personifica mais ou menos o voto do contrário, o voto da oposição. Mas não pode se dispensar o olhar sobre Marcelo Castro, que cresceu 11 pontos da pesquisa anterior para essa, e, portanto, nessa reta final deve ser levada em conta, porque ainda há um grande número de indecisos. Vamos ver agora a ficha técnica de mais uma pesquisa-amostragem. Aí os dados do Instituto Opinar, o período da pesquisa foi de 1º até 3 de outubro de 2018, com 1.082 pessoas entrevistadas em 59 municípios. A margem de erro é de 2,97%. Registro no TSE BR-02691 de 2018 e PI-07441 de 2018. Então, essa é a ficha técnica de mais essa pesquisa do Instituto Opinar.